E aí, todo mundo! Bom, então, como vocês sabem, estou aí nessa saga do programa de Au Pair e agora que eu não estou gravando esse vídeo. Eu tô chateada porque esse vídeo, na realidade, eu já tinha gravado ele ano passado, mesmo eu não tendo postado. Mas o que aconteceu foi no momento da transferência, não sei, corromper o vídeo e aí que eu não consegui salvar. Perdi o vídeo, então eu estou aqui gravando de novo. Tentei alguma câmera de um jeito que não parecesse que os quadros estão tortos, ou que eu estou torta, mas assim, é o que temos para hoje. Porque para intercalar para vocês aqui no canal, não ficar só os vlogs que já estão passados e tal, enfim, e também não ficar perdendo mais tempo, mais do que eu já perdi para falar sobre Au Pair, então eu resolvi gravar e já vou passar no dia que eu estou gravando. Mas, enfim. Então atualmente já estou completa, completei um ano e sete meses, no programa, com a mesma família. E aí, estou contando para vocês, né, como é o meu processo todo. E hoje eu vou contar sobre a parte do vício, então se você quiser ter mais informações, saber, só continuar assistindo esse vídeo. Bom, então tá. Seguinte. Vou fazer aquele resumão para vocês. Se vocês não assistiram os outros vídeos, que eu comecei contando a minha saga, até decidi entrar no programa e entrar no programa e tal, e depois meu processo de agência, entrevista, até o match, né, que é o que fechar com a família, então quando a gente fecha com a família, a gente chama de match, até o match, então eu vou colocar aqui em cima, ou aqui em cima, acho que é aqui, né, nunca lembro. Enfim, aqui em cima. E aí, agora eu vou contar para vocês o meu processo do visto. No próximo vídeo eu já faço a questão do embarque, semana de treinamento e tal, e depois eu vou fazer um vídeo contando como tem sido a minha experiência ao todo com essa, nesse... um ano e meio aí, né. Eu já fiz também uma live no Facebook, na página do Facebook da Cultural Care, e eu tirei várias dúvidas lá, e contei também um pouco sobre a minha experiência, resumida, né, e eu posso deixar o link aqui para vocês também, então vocês assistam, tiram suas dúvidas, se vocês tiverem mais dúvidas, podem sempre comentar, e aqui embaixo, que eu tiro todas que eu souber, vocês podem também me seguir no Instagram, que eu posto bastante coisa da minha rotina, enfim, da minha vida lá, então eu deixei o Instagram aqui, vocês me sigam, por favor, e podem me chamar lá também, eu da Amy, que eu estou sempre respondendo todo mundo. Mas então vamos lá, um resumo, eu vou olhar aqui no computador, porque eu abri meu post que eu fiz no... Aliás, se você quiser saber, no Facebook, temos lá, Groupão, olha o Pair Groupão Brasil, e nesse grupo eu coloquei, se você procurar, você vai se inscrever Blessed, eu não sei se é porque, eu estou procurando então, para mim apareceu o primeiro, mas enfim, Blessed Visa, alguma coisa assim, você vai encontrar, provavelmente, o meu post, deixa eu colocar meu nome lá, na lupa. Então, de resumo é, no dia 2 de fevereiro de 2007, eu fiz a palestra, assisti a palestra da CC, né, que você sei quando digo, é cultural care. No dia 10, 2 de fevereiro, eu fiz a entrevista, no dia 13, a entrevista foi aprovada, no dia 17 de fevereiro, eu enviei os documentos escaneados para o escritório, no dia 21 de fevereiro, eu dei submit no meu application, que é aquele seu perfil online, né, no site, que é onde as famílias vão entrar em contato com você, então, eu tipo, finalizei, então entreguei, né, no meu application, lembrando que eu já tinha começado a preencher bem antes e tal, então, isso facilitou, se você puder, faça o seu cadastro lá no site, comece a preencher antes, quer ver se você vai fazendo tudo com calma, sem pressa e tal, acho que isso ajudou bastante. No dia 24 de fevereiro, eu fiquei online, e aí, fechei com a nona família, no 27º dia, e, que isso foi dia 21 de março, 21 de março, então, eu tive o meu, mentira, desculpa, 23 de março, eu fechei a minha entrevista, umas duas semanas depois, se eu não me engano, eu falei no vídeo, vocês podem assistir, uns 20 dias depois, uma coisa assim, foi quando a Cultural Kermin mandou as informações, e tudo para fazer o pagamento, e fazer o visto, então, foi aí que eu agendei o visto. Como que funciona, então, essa questão do visto? Você vai entrar no site da Embaixada Americana, e você vai preencher um documento que chama DS-160, que é onde você vai, é um formulário com uma série de questões, enfim, informações que você precisa preencher, para fazer o requerimento do visto, e depois que você preenche isso, e bonitinho, gerou esse requerimento, aí você vai agendar a data, tudo bonitinho, então, se você tira em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro, você consegue fazer essas coisas no mesmo dia, mas são dois procedimentos, um procedimento, é para você ir, tirar, recolher as suas impressões digitais, e tirar a foto, e depois o outro é a entrevista. Em São Paulo, você faz isso em dois lugares diferentes, aí você faz um dia num lugar, e outro dia no outro, mas se eu não me engano, no Rio de Janeiro, não sei se nos outros estados, acho que você consegue fazer isso no mesmo dia, mas se você fizer em São Paulo, se prepare para dois dias, porque não tem como agendar no mesmo dia. Então, a primeira coisa, o lugar onde você vai tirar as impressões e a foto, é no CASVI, e depois no consulado em si, você vai fazer a entrevista. E aí, a agência dá para você, se não me engano, uma lista de documentos, coisas que você pode levar, e etc, mas essa parte é por sua conta, tem gente que eu sei que contrata, despachante e tal, para ajudar, mas sinceramente, acho que não tem necessidade de você ter mais esse gasto, porque é um procedimento bem simples, e assim, que dá para fazer sozinha, tem vários posts, alguma coisa assim, eu lembro que eu recorrei algum post que eu achei, e acho que eu não tenho o link mais, desculpa, mostrando o que preencher no passo a passo do DS, então vocês podem procurar, que vocês vão achar, eu estou tentando achar aqui no meu caderno, as anotações dos meus gastos, que eu quero falar para vocês, mais ou menos, no final. e, enfim, então, e aí você leva os seus documentos e tudo mais, depois, você precisa passar na cultural care para pegar também um documento, que é uma taxa, que se chama taxa SEVIS, porque como esse visto é um visto de trabalho, estudo, então você precisa dessa taxa SEVIS, um documento, enfim, que tem a ver com a parte do student, do visto, que você pega na cultural care, enfim, então tá, então a minha entrevista no consulado, se eu não me engano, foi no dia, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu postei, no dia que eu postei, foi no dia 20 de abril de 2017, então vou tocar a colinha aqui, melhor que eu dou mais detalhes para vocês, mas eu não sei se isso mudou, né gente, provavelmente não sei se mudam os funcionários da Somos mesmo, mas eu fui no Guichê 7, eu lembro que era uma mulher morena, cabelo liso, assim, escuro, ela não estava, não foi a mais simpática de todas, mas ela foi bem rápida, ela foi bem rápida, bem prática, eu estava aqui toda elaborando várias, né, respostas, tudo tipo, uma resposta bem completa, longa, e ela estava tipo, aham, 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 sabe assim, é muito importante gente, se preparem, façam sua entrevista mentalmente com você, tenha na ponta da língua todas as respostas, eles precisam sentir que vocês estão seguros, com o inglês também, claro, é uma coisa, a entrevista não necessariamente vai ser em inglês, alguns consulados, não, consulado é lugar, consul, né, é isso, alguns consulados, eles fazem entrevista em português, alguns começam em português, depois em inglês, e inglês, depois em português, então vá preparada para ter todas as suas respostas na ponta da língua, nas duas línguas, e é isso, acho que o mais importante é você realmente mostrar para eles que você sabe o que você quer fazer quando você for voltar para o seu país, eles vão muito provavelmente vão te perguntar isso, eu nunca vi, acho que alguém que não perguntou, que é o que você vai fazer quando você acabar seu programa, então tenha isso, eu tinha assim, na ponta da língua em inglês, inclusive, explicar o que seria a pesquisa do mestrado, se ele me perguntasse, entendeu, então, venda as dúvidas, vá preparado nesse sentido, e aí assim, então tá, ela chegou em português e me falou, oi, aí você entrega o passaporte de documentos, que é o DES 2019, e que é um documento que a agência te dá, e a taxa SEVIS, e aí em inglês, ela já falou para mim, it's ok, if we do this interview in English, né, que tá tudo bem se a gente fizer essa entrevista em inglês, e a partir daí foi tudo em inglês, eu falei, ok, e aí, bom, vou falar em português para facilitar, né, e ela perguntou, visto de au pair, né, eu falei sim, ela falou, já esteve nos EUA, eu falei, não, ela falou, você vai para onde? Nova York, certo? Aí eu falei, isso, aí ela falou, e você faz o que? Na época eu não estava trabalhando, não tinha um emprego, fixo, né, registrado, e eu falei, sou formada em psicologia, mas eu não trabalho com isso no momento, e ela perguntou, quando eu formei, eu falei para ela, dezembro de 2013, então já faziam aí 3, 4 anos que eu tinha me formado, e aí ela falou, você já conversou com sua host family? Eu falei, sim, que a gente tem que conversar toda semana por e-mail, por Skype, eu estava, deixou nem eu terminar, ela já, eu estou lendo aqui, mas antes que eu escrevi, né, ela já meio que me corta, já falou um aham, e pediu para eu falar um pouco deles, aí eu falei, nossa, eu escrevi uma coisa errada aqui no post, mas enfim, eu falei o nome da mãe, né, falei que ela não trabalhava, falei do pai, o que ele fazia, meu host tédio, o que ele fazia, falei quantas crianças, eu não lembro se eu falei a idade das crianças ou não, e aí quando eu estava falando que a minha última mãe estava grávida, de outro menino, ela já foi me cortando, tipo, aham, e ela falou, e você avisou o que quando eu voltar? E eu falei para ela, mestrado, eu falei, quero dar aula em universidade, ela já me cortou, e ela falou assim, aham, aí em português ela falou, pedagogia, né, aí eu falei, tipo assim, em português, depois em inglês, eu falei, não, psicologia, eu falei, falei, e aí ela falou, ok, digitou, assinou o papel, falou, your visa has been approved, né, provei seu visto, tal, 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 isso aqui são as regras, lá, eles te entregam um papel com o negócio do governo, fala para você, olha, esquece de assinar o CDS, tal, 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 e então foi isso, não entreguei nenhum documento além desses, eu vejo que muita gente fica preocupada em levar bastante documentos com vínculos, não estou dizendo que isso não pode acontecer, cada caso é um caso, mas, na grande maioria, eles só pedem esses dois documentos mesmo, no caso, seu passaporte, 10, 2019, e a taxa SEDS, esse 10, 2019, gente, ele é um documento muito importante, ele é um documento, porque assim, o visto, ele é o que fica no seu, é o que fica no seu, no seu passaporte, né, estou com o meu passaporte aqui, o visto é o que fica aqui no seu passaporte, essa estampada aqui no seu passaporte, que é o que você vai usar para entrar, né, e sair do país, eu diria que isso aqui é uma coisa mais, um procedimento mais rápido, então, passou, você tem o visto e tal, mas, é, o DS, aí, eu acredito que isso tenha para todos os, isso, não tenho certeza, não vou me corrigir, alguém se soubesse, eu tinha falado uma besteira, mas o DS, ele, é o que comprava o seu status, no país, né, então, ele explica detalhadamente, exatamente o que você está fazendo aqui, e tal, e datas, e agência, então, você precisa desse documento, ele precisa estar assinado, tal, tal, e, então, só para vocês terem uma noção do quanto esse documento é importante, então, eu tirei meu visto no final de abril, e meu embarque foi, no dia 4 de junho, Então é isso Eu vou contar então no outro vídeo Como é que foi o meu embarque Semana de treinamento e tudo mais Eu tenho algumas imagens aí Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu dar um resumo então Na questão de gastos Isso já faz um tempo, esses gastos podem provavelmente ter mudado Mas pra vocês terem uma noção Então assim Precíveis gastos que vocês podem Que vocês podem, vão ter, enfim Tudo vai depender de qual, do que você já tem Ou não tem, né, então por exemplo Você, primeira coisa, precisa carteira de motorista Você já tem só carteira de motorista Se não, providencie já O mais rápido possível Imagino que você esteja vendo esse vídeo, talvez você já tenha passado Por esse passo, não sei, a não ser que você é uma pessoa que tá assistindo Correndo atrás de o mais informações possível E depois começando a correr atrás das coisas Mas Carteira de habilitação E aí isso muda de estado Pra estado, cidade, enfim Então isso Mas passaporte, né Quanto é importante ter também E aí vamos supor Na época eu gastei uns 150 reais Pra fazer o passaporte Eu fiz o passaporte bastante tempo atrás Eu fiz acho que em 2014 Fiz Quando eu Comecei a pensar na possibilidade do programa Enfim E aí Só que eu só vim ser a operação em 2017 Então se você quer entender um pouco Por que de tudo isso E como isso aconteceu Eu tenho um vídeo também Que eu vou deixar aqui Aqui, não sei Sobre Contando a minha saga, né Pra entrar no programa E aí também tive que gastar com deslocamento Pra ir até Porque na minha cidade não faz Não faz Passaporte, etc Então você vai gastar com a CNH Na época a entrevista da Cultural Care Era 40 reais E a inscrição era 310 Mais os gastos que eu tive Pra ir até A cidade da entrevista Porque não tem representante Da minha cidade Então uma coisa é assim A Cultural Care Ela tem as agências, né Então São Paulo Acho que tem em janeiro PH Não sei se tem no norte alguma Mas eu sei que eles têm representantes Porque a Cultural Care Ela faz parte da IEF, né Que é English First Que é tipo uma empresa de intercâmbios em geral Mas a Cultural Care É só pro intercâmbio de au pair Enfim Mas a Cultural Care Ela tem representantes Em algumas cidades Agentes representantes Então você não precisa ir até A agência da Cultural Care A não ser quando Depende Se você for em São Paulo Tirar o visto Mas você não precisa ir até A agência Pra Pra fazer entrevista e tal Você pode fazer Com uma representante É E aí Gastei uns 20 reais Pra escanear meus documentos Que eu não tinha escaneado em casa Então eu tive que ir em algum lugar Pra escanear 8 reais pra mandar Os documentos pelo correio Você vai precisar De uma permissão internacional Pra dirigir Que basicamente É um documento Fazendo a tradução É Enfim Vamos dizer assim Da sua Se negar dizendo Olha Essa pessoa é habilitada No país onde ela veio Então E aí também Isso muda O preço de estado Pra estado Mas A minha Estada de São Paulo Eu paguei 275 reais Na época No meu caso Eu tive que comprar malas Então eu gastei 330 reais Com malas Aliás Fica que se você puder For pra São Paulo Eu fiz isso Quando eu fui pra São Paulo Tirar meu visto Comprei as malas Fora o braço Ou na 25 Acho que foi na 25 de março Consegui bom preço Pesquisei 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 Paguei bem barato Então eu comprei 330 Uma mala Dessas rígidas Uma grande Uma Nossa Uma grande E uma carry on Né? Uma pequena E Olha Essa mala Agora que ela veio Começar a quebrar A achar Eu vim com ela cheia Sei lá Com 20 e tantos quilos Vim do Brasil Cheguei a ir Voltar de Nova York Pra Califórnia Depois Ir voltar pro Brasil De novo Depois Ir pra Miami No ano que eu tava Voltando de Miami Que eu vi que ela Tava quebrou Que ela rachou Então assim Gontou muitas viagens Pelo preço Valeu Uma coisa que eu acho Que pode ser importante Pra você É você fazer uma procuração Pra você Deixar Com Enfim Uma pessoa sua de confiança Pra que ela possa resolver Futuras coisas Que você possa vir A precisar Então eu fiz uma procuração De plenos poderes E aí eu deixei No nome do meu pai Da minha mãe E do meu irmão Pra que Enfim Se um não pudesse O outro Resolveria E eu gastei 140 reais com isso O MET E mais os seguros Da Cultural Care Que eu paguei O seguro de cancelamento Que é um seguro Pra caso você Eu já falei isso Acho que no outro vídeo Deu alguma coisa errada Se eu vi ser negado Ou sei lá o que Você tem um seguro Que cobre O seu cancelamento De repente Eu gastei 2.585 Porque eu entrei Na promoção Da Cultural Care Se você tiver Um inglês avançado Pelo menos 500 horas de experiência Com crianças De até 2 anos Ou seja CCI Key Que eles chamam De Infant Qualified E fechar Com uma família Que tem uma criança De até 2 anos Você paga metade Do preço Então Mas eu não sei Agora quanto que tá Acho que o preço Total deve ser Em torno De uns 4 mil E Mais os seguros Eu paguei 100 ou alguma coisa Em cada um Visto Deu 512 reais Acho que o valor É o mesmo Coisa de 160 dólares Uma coisa assim Então vai depender Do valor do dólar Mas os meus gastos Pra ir até São Paulo Não Os 300 reais E aí outras coisas Que você queira comprar Pra levar De repente Você quiser ou não Comprar uns presentes Pra Roche Family Eu trouxe uns remédios Que eu tô acostumada A tomar Pelo menos Pra ter Pelo menos A princípio Não sei se você vai Queira comprar Alguma roupa Ou não Enfim Todas essas coisas E aí é isso Se inscreva no canal Ativem o sininho Das notificações Pra vocês Receberem a notificação No e-mail Enfim No celular Quando eu postar o vídeo E compartilhem esse vídeo Comentem Podem me chamar Se não tem dúvida Como eu falei de novo Me sigam no Instagram Que é a rede Que eu tô mais ativa E curtam a página Lá do Facebook Também Do canal Enfim E é isso Espero que vocês tenham gostado Que eu tenho esclarecido dúvidas Que eu posso ter ajudado vocês Então espero vocês Nos próximos vídeos Um beijo E até mais Tchau